Classificados, pessoal, o Grêmio está classificado para a final do Gauchão contra o Ipiranga. O primeiro confronto acontece neste sábado, às 16h30, lá no estádio do Colosso, lá em Erechim. E o próximo confronto, a final, o último jogo, é dentro da Arena no próximo sábado, às 16h30 também. Vencemos o Internacional no último sábado por 3x0 dentro do Beira-Rio e ontem acabamos sofrendo a derrota por 1x0. Está dentro de casa. Tivemos expulsão, tivemos a expulsão injusta por parte do Ferreira e também a expulsão do Bruno Mendes, mas aí sim injusta. O Ferreira foi apenas vibrar com a torcida, acabou sofrendo um empurrão e também a punição. Essa aí eu acho que nem um voado em que acabou cometendo o agafe conseguiria explicar. Mas, pessoal, fato é que eu quero trazer aqui a minha opinião a respeito deste Grêmio. Eu quero muito acreditar que o Grêmio da temporada para a Série B pode ser o Grêmio do último sábado. E eu acho que tem muito potencial para ser sem o Thiago Santos na equipe. Ontem a gente percebeu que com o retorno do Thiago Santos na equipe, a gente conseguiu desestruturar o meio campo, conseguiu se desestruturar defensivamente. Então ele acaba sendo um grande problema para a equipe do Roger Machado. É um fato que o Grêmio jogou com o regulamento embaixo do braço. O Grêmio tinha três gols de vantagem. Não precisou se esforçar. Então talvez, não sei se é a melhor palavra para utilizar. Mas só até que o Grêmio quis segurar o jogo, quis segurar a vantagem. Jogou com tranquilidade. Como o próprio Roger Machado fala, o Denis Abrão falou também. O Romildo Bolsa também falou que o Grêmio sentou em cima do regulamento e aguardou o término da partida. É muito importante a gente frisar que o Roger Machado pelo menos encontrou a base da equipe. E que ele venha ajustando o time defensivamente. É muito importante, pelo menos na minha visão, na minha teoria, um time para começar a se estruturar, precisa primeiro começar pela linha defensiva. Como eu citei agora há pouco, a gente teve um grande problema ontem em campo. Eu acredito que o Roger Machado tenha percebido isso também. Só não quis fritar o jogador na coletiva. Que querendo ou não, isso também é uma postura muito importante por parte do técnico. Para não perder o comando do Vechário, mas com a saída do Thiago Santos e com o retorno do Vila Sante, que está jogando pela seleção paraguaia hoje, nessa quinta-feira, eu acho que a gente consegue ajustar ainda mais a nossa linha defensiva, como vinha acontecendo. Como aconteceu dentro da arena contra o Ipiranga, como aconteceu no Grenal do Beira Rio. Então essa é a primeira substituição que a gente deve ter nos próximos confrontos. Ainda não tem a informação sobre o Vila Sante jogar no sábado. Eu não sei se ele retorna a tempo. Mas o fato é que no jogo, na arena, ele precisa estar dentro de campo. O Grêmio, no geral, foi um Grêmio abaixo do que a gente estava esperando. Mas claro que é o que foi falado nas coletivas inúmeras vezes. A gente não tinha a obrigação de ir para o ataque. A gente precisava assegurar a nossa vantagem. Não podemos descartar os jogadores que nos fizeram uma baita partida no sábado. O Elias ontem jogou abaixo, mas não pode ser descartado. A gente encontrou a posição dele. Ele é pela ponta. O próprio Roger Machado já percebeu isso. O Bitello também. O Gabriel Silva entrou. Entrou pouco. Mas como o Grêmio não estava se lançando ao ataque, foi um jogador que não foi tão percebido na partida. Mas é justamente por conta da estratégia adotada pelo Grêmio. O próprio Ferreira, volta de lesão, entrou ontem. Acabou sendo expulso lá, lamentavelmente. E ele acabou tendo alguns lampejos de um contra um. Mas claro que não foi tudo aquilo que a gente esperava dele. Mas a gente tem que levar em consideração a falta de ritmo. Preciso citar o nome para fazer a justiça. Rodrigues. O Rodrigues foi o melhor jogador em campo ontem, sem sombra de dúvidas. Defensivamente, ele apoiou muito o time do Grêmio. Mas, pessoal, fiz as considerações a respeito do jogo. Hoje, a partir das 18 horas, tenho Redação Pachola. Com certeza estarei falando mais a respeito do que aconteceu na última quarta-feira à noite. Então, fiquem ligados também. Fiquem ligados no canal do YouTube da Rádio Pachola. Mas também em todas as outras redes que a gente tem. Porque eu estarei lá atualizando vocês a respeito de qualquer outra informação do Grêmio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, deixem um like. E também coloquem nos comentários qual é a opinião de vocês sobre a partida contra o Internacional dentro de casa que acabou culminando na nossa classificação. Mas também a gente acaba saindo derrotado na partida em questão.